Não perca mais tempo procurando ofertas arrasadoras, o melhor da tecnologia, serviço personalizado, carros completos de verdade, só na Charme Veículos. Novo Citroën C3, revisões a partir de 3x89 reais, exclusivo para brisas Elite, 3 anos de garantia a partir de 39,990. C3 Picasso, para brisa panorâmico completo de verdade e últimas unidades com IPI reduzido a partir de 44,990. As melhores ofertas e atendimento personalizada na Charme Citroën. Obrigado.